Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês um vídeo que vocês pediram muito, muito, muito no canal, sério. Eu acho que é um dos comentários que eu mais recebi na história dos meus vídeos. Vocês sempre me perguntam, Gui, onde você compra os seus jogos de Nintendo Switch? Cara, mas direto, assim, direto eu recebo. E hoje eu tô aqui pra responder isso, beleza? Então já deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha, deixa um comentário bacana no vídeo. E antes de mais nada, eu gostaria de mostrar pra vocês uma coisa. Muita gente acredita que eu tenho muitos jogos de Switch, né? Uma coleção enorme, gigantesca, magnânima. E na verdade, em caixinha, eu tenho quase nada. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho de jogo de Nintendo Switch em caixa aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, eu tenho o The Legend of Zelda Breath of the Wild, que basicamente ele veio junto com o meu videogame quando eu comprei, alguns anos atrás, tá? Então, ele veio junto. Tenho o Super Mario 3D All Stars, que eu fiz uma viagem pra uma fronteira aí, né, aqui no Brasil. E eu acabei comprando ele, porque eu queria ter esse jogo em mídia física, né? Porque é um colecionável, digamos assim. Me arrependo um pouco de ter comprado, pra falar a verdade, porque eu vejo que tem um monte espalhado por aí. Eu achei que era meio raro, mas mesmo assim, acho que foi uma boa compra, tá? Então eu tenho esse game aqui. Tenho o Ring Fit Adventure, tá? O Ring Fit Adventure, que é o jogo que vem com o acessóriozinho pra você malhar, tá? Então eu comprei ele e veio o anelzinho pra você malhar aí esse joguito aqui. Temos também Bayonetta, tá? Então esse aqui é o combo que vem com a Bayonetta 2 e Bayonetta 1. Então um deles vem no cartucho, outro deles vem no download. Isso aqui aconteceu porque um amigo meu estava, alguns anos atrás, viajando pros Estados Unidos e estava mais barato comprar na promoção na loja onde ele comprou o jogo em caixinha do que eu comprar direto no Nintendo eShop, né? Que ainda estava tudo com preços muito altos, em dólares e tudo mais, tá? E um jogo que eu comprei usado alguns anos atrás, eu paguei 80 reais e foi o Mario Plus Rabbits Kingdom Battle, que é um jogo que eu amo muito, eu gosto muito de verdade, tá? Então esse jogo aqui, acabei comprando pra coleção por conta disso. E basicamente o que eu tenho de jogo de Switch é só isso aqui. Nossa, meu Deus, vou explodir o meu vídeo. Socorro! Ó, o que eu tenho de jogo de Switch é só isso aqui, ó. Tá? Nós temos isso aqui de jogo de Switch. Agora, como é que eu compro o resto dos meus jogos? Bom, se eu não compro em caixinha, então eu preciso comprar digital, né? Eu preciso comprar no meu Switch. Então eu vou direto pra loja do Nintendo eShop. Olha só, galera, tô aqui no meu Switch. Eu venho aqui na sacolinha do Nintendo eShop, tá? Clico nela, clico na conta que eu quero utilizar. Ele vai carregar, tá? Ele vai conectar a internet aí e carregar. E aqui nós vamos ter vários jogos pra comprar, tá? Vamos ter vários jogos para aproveitar. Então tem os destaques, né? Que a Nintendo quer mais vender, então eles botam aqui direto. Tem os lançamentos recentes, os jogos que se recém vieram aqui pro Nintendo eShop. Tem, como você vê, as grandes ofertas, quer dizer, os descontos que estão tendo em jogos também e quantos por cento eles estão ficando mais baratos. E tem também a lista dos mais vendidos. Pra você que não sabe muito o que fazer, o que você vai querer comprar, aparece o que tá vendendo mais aqui pra você se guiar, tá bom? Só que pra comprar qualquer um desses jogos, você vai precisar utilizar uma forma de pagamento. Vai precisar de dinheiro, né? Afinal, você vai pagar. Só que pra pagar essa parada, você tem poucas opções atualmente no Nintendo Switch e a principal delas é pagar com cartão de crédito, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu quero comprar... Quero reservar Sonic Origins, tá? Então, quero reservar esse jogo que eu quero comprar. Tá? 214. Se eu continuar com a reserva, ele vai aparecer pra mim as formas de pagamento. E o pagamento mais comum aqui é o cartão de crédito. Só que tem um problema. Muita gente não tem cartão de crédito. Eu, por exemplo, tenho, mas eu não gosto muito de usar, porque, sei lá, cara, cartão de crédito direto na loja, eu tenho medo que comece a renovar coisa, comece a renovar Switch Online e essas coisas que eu não tô afim de fazer. E aí, a nossa opção é comprar um cartão já pronto pra você poder gastar no Nintendo Shopping. Só que tem muita loja hoje em dia, né? E é difícil achar uma que seja confiável. Porém, eu vou mostrar pra vocês uma loja que eu tenho comprado e que tem me ajudado muito. Vou mostrar pra vocês a E-Gifts Bazar. Pessoal, então, essa é a loja. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Esse é um link especial meu. Então, se vocês forem comprar alguma coisa, cara, aqui de cartãozinho, usem o meu link, beleza? Que isso ajuda demais o canal. Então, usem o meu link, me ajudem pra caramba aí. E essa loja, cara, ela é muito boa, tá? Eles são muito confiáveis, eles estão em diversos países. Os caras são muito antigos. E eles realmente têm 100% de segurança, tá? Aqui, eles vão vender vários tipos de cartões diferentes. Então, sei lá, se você tem PlayStation, eles vendem PlayStation. Se você tem Xbox, eles vendem Xbox também. Eles vendem cartões aí da Apple Store, do Roblox. Vendem cartões da Blizzard. Mas o que nos interessa aqui são os cartões Nintendo, tá? Então, eles vão vender tanto cartão pra você que compra na versão americana. Tem jogos que não saíram na brasileira, não o cara quer comprar lá. Pra você comprar no Brasil, né? Que é o que nós vamos clicar. E pra você colocar créditos no Nintendo Switch Online também. Então, vamos aqui clicar no cartãozinho Nintendo. Ele vai dar uma carregadinha ali. E ele vai aparecer que ele tem dois tipos diferentes de cartões, tá? Ele tem cartão que é R$100,00 de crédito e cartão que é R$250,00 de crédito. E já tá numa promoção. Ao invés de você pagar R$100,00, você paga R$98,50, o que é bem incrível mesmo porque na loja da Nintendo mesmo você não ia ter essa mamata. E pra você comprar, cara, é super simples, tá? Você vai aqui, escolhe a forma de pagamento. Eles têm várias formas diferentes pra você aproveitar. Tem banco, né? Normal, como você já conhece. Tem boleto, tem PicPay. Mas a minha favorita é o Pix. Porque o Pix você usa sua conta bancária de qualquer lugar e você já paga na hora. E em minutos o título, né? O cartão, ele chega pra você. Então é muito bacana mesmo. Como é que funciona? Você paga com o Pix e aí vai chegar no seu e-mail, tá? No seu e-mail, um código de alguns caracteres. Sei lá, então. A3, 72, A8. E aí você pega esses números, tá? Essas letras, esses números e você insere lá no Nintendo Shopping. Vou mostrar pra vocês como faz isso, tá bom? Então, basicamente, é muito simples. É muito rápido. O cartãozinho chega em questão de minutinhos. É quase instantâneo quando você compra aqui nessa loja, tá? Vocês veem até que eu tô com a minha conta logada, Guilherme, pra mostrar pra vocês que eu realmente compro aqui, tá? Eu tenho cadastro com os caras e é muito, muito confiável, tá? Independente do cartão que você for comprar, é muito, muito confiável. Então, na próxima vez que você for comprar o cartãozinho, pra qualquer um desses jogos, cara, considere comprar no E-Gifts Bazaar porque é muito rápido e você comprando através do meu link que está aqui embaixo na descrição, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai me ajudar demais. Então, você comprou? Tá? Comprou aqui? Você recebeu no seu e-mail? Agora eu vou mostrar como é que você insere lá no sistema. Bom, galera, nós voltamos aqui pro Nintendo eShop. Já temos o nosso cartãozinho da E-Gifts Bazaar aí pra podermos inserir, O cartão da Nintendo. A gente vai descendo aqui nas opções e vai aqui em inserir código, tá? Então, inserir código, você vai ter um código aí com 16 caracterizinhos, né? 16 letras e números. Você vai apertar e você vai digitar. Você vai digitar exatamente o que está dizendo ali, e não vai ter problema, por exemplo, você não vai confundir o zero com o O porque não aparece as duas coisas, tá? A Nintendo já é mais inteligente nesse quesito. E você inseriu, vai chegar dinheiro direto pra sua carteira digital do Nintendo eShop. Feito isso, cara, você vai lá, clica em comprar o jogo e ele compra. E é na hora, velho. É na hora. Ele vai começar a baixar. Então, assim, esse é o método que eu uso pra comprar os jogos, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta da caixinha, que gosta de ter isso aqui. Eu gosto também. Só que o problema é que ou você compra em promoções muito específicas pro dinheiro valer, sabe? Promoções relâmpago, coisas que estão em preço mais baixo só na hora, ou você paga muito caro, tá? Então, realmente, você também tem o problema de você ter que receber o jogo. E como eu gravo os vídeos pra vocês, ou às vezes tem um lançamento que eu quero jogar muito na hora, eu não quero esperar uma semana pro jogo vir, sabe? Eu não quero esperar pra receber o jogo uma semana depois na minha casa. Então, eu compro direto no eShop, tá? Então, realmente, esse é o método que eu uso. Eu uso aí Gifts Bazar. Link de novo aí pra dizer pra vocês ali embaixo na descrição. Deem uma olhada, cara. Por favor, se vocês forem comprar, utilizem meu link que ajuda demais o canal a crescer, o canal a continuar sobrevivendo e eu poder trazer mais coisas diferentes pra vocês, beleza? No mais, eu acho que é isso aí. Muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final. Para mais dúvidas, coloquem aí embaixo, coloquem aí na descrição quais são, na descrição dos comentários quais vídeos vocês querem que eu faça. Muito obrigado, novamente. Sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!